Olá, boa tarde. Está começando a LEP TV 1ª edição de hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Numa eleição feita de forma online, foi realizada ontem a escolha do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. O desembargador José Ribamar Oliveira obteve 14 votos e assume o mandato de 2021-2022. O novo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador José Ribamar Oliveira, foi eleito com 14 votos em uma disputa em sessão ordinária virtual com o desembargador Ricardo Gentil Eulalho, que garantiu 5 votos. E os novos dirigentes irão comandar o Tribunal de Justiça no bienio 2021-2022. E irão assumir os cargos no dia 7 de janeiro do próximo ano. Foram eleitos ainda os desembargadores Raimundo Eufrásio como vice-presidente, Fernando Lopes, corregedor-geral, Joaquim Santana como vice-corregedor, Sebastião Martins, diretor-geral da Escola de Justiça do Piauí, e Erivan Lopes como vice-diretor da Escola de Justiça. Após a votação, o presidente eleito lembrou os desafios da nova gestão. Já pensando na perspectiva de uma eleição tranquila, e por isso mesmo começamos a pensar também no tribunal em si, na administração, enfim, naquilo que podemos fazer. Detectamos aqui na Corte de Justiça algumas dificuldades que não puderam ser superadas pelo desembargador Sebastião, tendo em vista este ano atípico, um ano muito difícil, um ano de 2020. Vejo que 2021 também apresenta algumas dificuldades, no aspecto orçamentário, tem umas restrições para nomeação de dados para a realização de um custo público. Contudo, nós estamos certos de que muito poderá ser realizado. A partir do momento em que pensamos em soluções, vamos ter que administrar dentro dessa dificuldade, buscando soluções que já se apresentam, fazendo mudanças que devem ocorrer nos organismos mais importantes da distribuição da jurisdição. O retorno das aulas presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio, pré-vestibulares e de faculdades a partir do oitavo período foi autorizado pela desembargadora Liana Schaib, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Vamos ouvir. A decisão é da presidente do Tribunal Regional do Trabalho e autoriza o retorno das aulas presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio, de pré-vestibulares e também para alunos de faculdades, aqueles que estão fazendo o oitavo período. Um pedido de liminar apresentado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí foi acatado pela magistrada e suspendeu a decisão anterior, que havia sido proferida pelo juiz do trabalho Roberto Vanderlei Braga e impedia o retorno desses alunos à sala de aula. Com a autorização, o cronograma estabelecido pela Seduc poderá ser seguido e os estudantes devem voltar para a sala de aula a partir do próximo dia 19 de outubro. Lembrando que o mérito da matéria ainda será apreciado pelo juiz do trabalho, Carlos Nery. Após a decisão dele, ainda cabe mais um recurso. As faculdades devem reduzir imediatamente a mensalidade dos cursos contratados na modalidade presencial e que foram prejudicados com a pandemia. Foi o que determinou a Justiça do Trabalho através de um liminar. A decisão do juiz Tiago Brandão, da terceira vara civil, foi favorável à redução das mensalidades de faculdades que ofertem cursos de forma presencial e que não foram atingidas pela Covid-19, com descontos de 15% a 30%. O deputado Henrique Pires, que é autor de uma lei semelhante, sancionada pelo governador Wellington Dias, comemorou a decisão e falou sobre o assunto. Fico feliz com a decisão do juiz Tiago Brandão, que vem ao encontro da nossa lei. A lei que determina a redução da mensalidade escolar em até 30%, seja em universidade, seja em escola, seja em faculdade, no ensino privado. Se junta também ao parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que também encaminhou ao STF o conhecimento da Procuradoria. Temos ação no STF que discute. Estados como o Ceará, entre outros, entraram contra a lei local. Nós continuamos a entender que isso é direito do consumidor. Há necessidade dessa redução. O deputado Henrique Pires teve a coragem de entrar junto com o pastor Jesse Valdo com esse projeto de lei. Foi aprovado por unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado por unanimidade no plenário. É o poder legislativo fazendo a sua parte. E depois houve a sanção tácta pela Assembleia. Então eu fico feliz, lembrando que será retroativo ao dia 1º de maio. E os pais, as mães, terão esse benefício no momento difícil pelo qual o Brasil passa, o mundo passa. Se puder, fique em casa. Mas essa lei, ela veio para atender o anseio da população. A primeira etapa do Piauí Conectado foi entregue hoje pelo governador do estado. O programa deve levar conectividade de forma gratuita a toda a população. Quem diria chegar em uma praça pública e ter internet rápida, eficiente e gratuita? O que antes era um sonho para muita gente, agora está virando realidade. O Piauí Conectado finalizou a primeira parte da implantação do projeto que pretende levar internet em todos os municípios piauienses. Vamos seguir investindo e garantir que o Piauí alcance todos os municípios de forma moderna. O objetivo inicial era ter estes 96 municípios em rede de fibra, norte a sul do Piauí. Ela faz um 8 em direção à Teresina. Então, este 8, ele agora vai ter ramais, ramificações para completar todos os municípios do Piauí. Nós estamos aqui na Praça Rio Branco. É uma das tantas praças de cidades do Piauí com Wi-Fi livre. Isso aqui é em Parnaíba, União, Picos, ou seja, várias regiões da cidade. Significa você poder, aqui na praça, acessar o Wi-Fi de forma livre e poder fazer a sua comunicação sem precisar sequer de pagamento. Então, eu comemoro, comemoro porque se a gente olha para trás o que era o Piauí, também na área de comunicação, é um avanço extraordinário. Nós vamos ficar entre os lugares mais desenvolvidos em conectividade do Brasil e do mundo. Podemos nos orgulhar disto. O Piauí Conectado é uma parceria público-privada que tem uma missão de levar muito além da internet. É um instrumento hoje de acesso, democratiza o acesso à informação e ao conhecimento. Alguns municípios do estado do Piauí, infelizmente, não contavam com o acesso, principalmente à rede. Seja rede via satélite, via rádio ou via fibra ótica. A Piauí Conectado, esse projeto de parceria público-privada, viabilizou, vem viabilizando, vai viabilizar. Cláudio Henrique estava na praça e resolveu experimentar a novidade e aprovou a ideia. É uma novidade aqui no Piauí, né? Está acontecendo isso para nós, para a população piauiense, isso daí é bom para a gente. Estamos usando aí, né? Meu primo que está usando aqui, por enquanto. A solenidade de entrega dessa fase do Piauí Conectado aconteceu na Praça Rio Branco, no centro de Teresina, e contou com a presença do deputado estadual Franzé Silva, atualmente secretário de Administração e Previdência, e outras autoridades. O deputado estadual, doutor Francisco Costa, líder do governo na Assembleia, destacou a importância de interiorizar o acesso à internet no estado. Sempre se imaginou que precisamos, para desenvolver, ter estradas, precisamos ter água, precisamos ter energia elétrica de qualidade. Mas não dá para se pensar em desenvolvimento hoje sem você ter um acesso à internet, não ter uma banda larga que chegue aos mais diversos municípios do nosso estado com qualidade, com a velocidade adequada para as várias ações, né? Para a comunicação das pessoas, para o acesso mesmo, aí do trabalho das mais diversas empresas. Vivemos esse momento da pandemia e mais do que nunca se mostrou a necessidade e a dependência hoje que nós temos da internet para que a nossa vida aconteça. Para que a internet chegasse a todos os municípios piauiense, foi necessária a implantação de uma rede de fibra ótica de mais de 2 mil quilômetros. Nessa primeira fase, 96 municípios. Até dezembro, mais 5 municípios devem ser contemplados. E no ano de 2021, 101 municípios vão receber internet de qualidade, completando assim 100% de internet digital no estado. Estão recebendo internet de alta segurança, alta capacidade, alta velocidade, que vai levar a todos os órgãos do Piauí, que estão presentes nessa cidade, e a todos os servidores, prestar um melhor atendimento e um melhor serviço a toda a população. Então, indiretamente, a população ganha com essa condição, dessa velocidade. Metade das crianças brasileiras não receberam todas as vacinas que deveriam em 2020. E para alcançar pelo menos 95% da meta, foram iniciadas duas campanhas de vacinação. Uma contra a poliomielite e outra para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes. Isla é mãe do pequeno Lucas Gabriel e não descuida quando o assunto é colocar em dias a caderneta de vacinação. Sim, é aquela coisa, é a preocupação de mãe por ter responsabilidade, ter o privilégio de estar tudo certinho, não estar com doença nenhuma, estar em dias. E aquela preocupação, né? A gente não quer nossos filhos doentes. E já que ele é autista, aí que é o mais, como se diz, é mais preocupação. Ele é autista, mas graças a Deus está tudo em dias. Quando o assunto é vacinação, o Brasil é destaque mundial. A campanha vacinal brasileira possui 18 vacinas que são distribuídas gratuitamente para a população, diferente de outros países. Pena é que a população não tem procurado se vacinar. Infelizmente no Brasil, como em outros países, está havendo uma redução no número de pessoas imunizadas. E isso tem preocupado as autoridades em saúde. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Unicef, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunização, tem chamado muita atenção sobre o perigo dessas doenças que são protegidas pelas vacinas e que a cobertura vacinal está pequena. Por exemplo, Teresina está em torno de 40% da meta. Então isso pode levar ao reaparecimento de difteria, por exemplo, do teto neonatal, que mata os recém-nascidos em 8 ou 10 dias. O sarampo está acontecendo no Pará. E as outras doenças que podem ser evitadas. O governo federal lançou recentemente a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, com foco na atualização das cadernetas de crianças e adolescentes na vacinação contra a poliomielite. A Marilis Borba chama a atenção da população, não só para esta vacina, mas também para outras. As pessoas novas, vamos dizer, de 30, 25, menor de 30 anos, nunca viram sarampo na frente. Não viram difteria, não viram tétano, não viram meningite meningocócica. Então, essas pessoas acham que dão pouca importância à imunização, às vacinas, portanto. Portanto, é preciso que todos façamos uma corrente de apoio à imunização da nossa população menor de 15 anos. Em Teresina, são 64 salas de vacinação que estão oferecendo todas as vacinas do calendário. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é imunizar 11 milhões de pessoas e conscientizar a população sobre a importância da vacina para a proteção contra diversas doenças. Traga, porque é para a saúde deles. Eu sei que dói, a gente fica o coração partido, mas é para a saúde deles. Veja, a seguir, campanha Outubro Rosa, um alerta para a prevenção do câncer de mama. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. O diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama ajuda a salvar vidas de muitas mulheres. Neste mês, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Secretaria de Estado da Saúde estão intensificando as ações para alertar sobre a prevenção da doença através da campanha Outubro Rosa. Para alertar a população sobre a importância da campanha, a Rede Feminina de Combate ao Câncer vem trabalhando ações preventivas. No Piauí, 66% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama iniciam o tratamento de forma precoce. A Rede Feminina de Combate ao Câncer atua no Piauí há mais de 30 anos. É principalmente conhecida pela Casa Lar de Maria, que é a casa de acolhimento aos pacientes com câncer aqui na cidade de Terezina. E nesse projeto, nesse trabalho, além da parte de acolhimento das mulheres que não têm residência, não têm como fazer acompanhamento do tratamento aqui na capital, também têm os projetos de prevenção, como é o Alertar, que é isso que eu estou fazendo parte nesse mês, que o nome já diz, Alertar as Pessoas para a Prevenção do Câncer. Em especial, nesse mês de outubro, é o câncer de mama. Nesse ano de 2020, por causa da pandemia de coronavírus, estamos com muitas atividades online. Então, o projeto não parou pela questão da pandemia, ele vai continuar, só que num formato diferente. Então, a gente está fazendo lives, gravando vídeos com informações para que essas mulheres tenham acesso de qualquer lugar, em qualquer horário, não vai depender agora do horário de serviço, da escola, da universidade. Elas podem acessar em qualquer lugar e a qualquer momento essas informações relacionadas à prevenção do câncer de mama. O tratamento e o diagnóstico precoce são fundamentais para salvar vidas. Dos 131 óbitos registrados em 2019, em 51% dos casos, as mulheres iniciaram o tratamento de forma tardia. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde também tem intensificado campanhas de conscientização e prevenção da doença. Somente neste ano, já foram realizados 13.295 exames de mamografia. No ano de 2018, foram 187 óbitos no Estado. Em 2019, 584 mulheres foram diagnosticadas com a doença. Já em 2020, até agosto, foram confirmados 224 casos no Piauí. O câncer de mama, quanto mais cedo ele for descoberto, maiores são as chances de cura, menores são as repercussões físicas e psicológicas na mulher. Então, é estar sempre com esse pensamento de se observar e de palpar e de procurar o serviço o mais precocemente possível. É importante pensar na prevenção primária, como a gente costuma falar, na prevenção primária, no sentido de que as mulheres que se reduzam o estresse, reduzam a exposição às radiações, procurar uma alimentação mais saudável, é ter atividade física e a amamentação. A amamentação, ela tem um fator protetor. A voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer também alerta para a importância do autoexame das mamas. É importante que essa moça se conheça, para com o desenvolvimento das mamas, ela poder se conhecer cada vez melhor e caso apareça um nódulo ou um caroço, ou qualquer coisa, ela identifique cedo e faça o acompanhamento médico para um tratamento, se for necessário, cedo também, que tenha um prognóstico, ou seja, tenha uma chance de cura bem melhor. Existe câncer, a maioria dos cânceres, inclusive, eles são a partir dos 50 anos, mas existem cânceres abaixo dos 40 anos, na faixa etária média dos 35 anos, e geralmente esses cânceres são muito agressivos. É importante para todas as mulheres, né, esse autoconhecimento, porque o autoexame da mama, ele não é nada mais do que um autoconhecimento. Conhecer o próprio corpo para identificar uma alteração cedo, caso ela aconteça o quanto antes. A Liga Acadêmica de Medicina de uma Faculdade Particular está promovendo, agora no mês de outubro, uma ação social em que arrecadam valores para a compra de kits de proteção individual. Os produtos serão distribuídos para pessoas carentes. Esse ano é o terceiro ano que a gente realiza. Todos os anos o Oncomama era realizado, geralmente, no shopping, onde a gente ensinava essas mulheres a forma de prevenção, ensinávamos como fazer o autoexame de mama, e também fazíamos um programa de saúde coletiva, aferindo glicemia, pressão arterial. Esse ano, devido ao cenário de pandemia, nós não podemos fazer dessa forma, então nós adequamos a ideia e resolvemos fazer da seguinte forma. Existe um grupo chamado Constelação Divas, que é um grupo independente de mulheres que são pacientes oncológicas, que têm câncer de mama. E esse grupo serve para trabalhar a autoestima dessas mulheres, elas se reúnem sempre que possível, e resolvemos destinar as nossas doações esse ano para elas. Nós faremos kits com álcool em gel, máscara reutilizável, protetiva e protetor solar. Além disso, como nesse grupo existem mulheres que são muito carentes, e esse cenário de pandemia afetou todo mundo, nós também vamos fazer o possível para que consigamos doar cestas básicas e acrescentar no kit também os lenços, dependendo aí da quantidade que for arrecadada, que a gente espera que seja bastante. Contamos muito com a colaboração das pessoas, a gente sabe que esse cenário de pandemia está de face para todo mundo. A gente colocou quatro contas para doação. Algumas pessoas também doaram caixas de álcool em gel, cestas básicas. Então, todo tipo de doação, o que a gente puder converter para ajudar, a gente está aceitando. Você já ouviu falar da numerologia? Um estudo aprofundado dos números e a relação que eles têm com a energia do corpo e da alma. Em Teresina, muita gente tem buscado descobrir o mapa numerológico para enfrentar momentos difíceis, como este da pandemia, com um pouco mais de leveza. Toda alma tem uma jornada a ser cumprida e cabe a cada um descobrir qual o propósito de estar aqui na Terra. E os números podem revelar esses destinos. É o que acredita a numerologia, um estudo que propõe a leitura das informações pessoais para propor caminhos e soluções aos obstáculos diários da vida. Isolda se tornou adepta da numerologia há cerca de quatro anos para buscar o autoconhecimento. Mas a identificação com a prática foi tanta que hoje ela tem a leitura dos números como uma profissão. Fui em busca desse caminho do autoconhecimento, a procura da minha essência. Então, sempre gostei de questões esotéricas. E resolvi fazer um curso de numerologia. Nesse curso, nós trabalhamos com o nosso nome, nossa data de nascimento. A partir daí que a gente começa a aprender a fazer o mapa numerológico. E por quê? Na numerologia, entendemos que cada número, ele traz uma energia. E que é importante que a gente acesse essas energias e use-as de forma harmônica. Então, muitas vezes, na nossa vida, quando a gente sente algum vazio, algo que não está perfeitamente encaixado, é porque nós não estamos vivendo umas situações em que estamos em harmonia com nós mesmos. Então, foi através dessa busca, dessa ânsia pelo autoconhecimento e da minha essência, que eu resolvi procurar a numerologia. Estando bem e conectada consigo mesma, hoje Isolda divide seu tempo entre o trabalho de jornalista e os atendimentos como numeróloga. Ela conta que atende, em média, cerca de 15 clientes por mês, todos buscando conhecer o próprio mapa e, assim, encontrar harmonia interior e autoconhecimento para lidar com as dificuldades da vida. Eu sempre digo que o mapa numerológico é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Então, através, quando as pessoas detêm desse conhecimento, muitas delas... Eu faço um mapa, por exemplo, trabalhado para o lado profissional, para quem quer fazer uma transição de carreira... Tem esses focos, né? Tem esses focos. No caso, quando eu trabalho com mulheres que estão desconectadas com o seu sagrado feminino e elas querem entrar nessa jornada do autoconhecimento. Então, nós fazemos esse mapa também para que ela conheça a sua essência e ela se veja e conheça as suas potencialidades. O sabor do creme de galinha tradicional já é bem conhecido pelo piauiense, mas a culinária sempre vem para surpreender e reinventou esse prato típico que agora é encontrado na versão frita. Genuinamente terezinense, servido em festas, comemorações de aniversário, casamento, enfim, qualquer comemoração, um creme de galinha cai muito bem. Mas esse ano, o tradicional creme de galinha ganhou uma variação, creme de galinha frito. Carlos é estudante de gastronomia, pesquisou a origem do creme de galinha e fez várias descobertas que comprovam a origem do prato como terezinense. Eu gosto muito de pesquisar comida piauiense. Então, dentro dessas minhas pesquisas, eu vi vários indícios de que o creme de galinha realmente é originário do piauí e ele tem uma influência do vatapá. Isso porque, em vários cadernos antigos de dona de casa, a gente percebe que ela tem a receita do vatapá, mas também tem uma receita chamada vatapá de galinha. E por que isso acontece? Por que tem essa adaptação do vatapá? Porque aqui em Teresina, a gente sabe que fica mais de 300 quilômetros do litoral. Então, fica muito difícil eles pegarem um insumo do camarão para fazer um vatapá igual como se faz na Bahia, que tem essa ascendência afro-brasileira. Então, o que seria mais fácil para quem mora aqui em Teresina fazer, quem mora no interior do piauí? pegar um outro insumo, que é mais comum, que é a carne de galinha, e transformar esse vatapá em uma coisa nova. Carlos lembra que a ideia surgiu através de uma conversa com amigos e muitos testes, até chegar à versão final do que hoje é conhecido como creme de galinha frito. Essa transformação do creme de galinha foi como por acaso, meio que por acaso. Tem uma hamburgueria aqui de Teresina que lançou um hambúrguer de creme de galinha e uns colegas estavam comentando em uma rede social e eles perguntaram, meu Deus, será que é possível? Será que existe mesmo? Aí eu falei, rapaz, eu acho que é possível, se eu tentar eu consigo fazer. E eu consegui, né? Eu peguei baseado em uma receita tradicional espanhola, que é la leche frita, que é um doce, um doce mesmo, né? Feito mais grosso. E eles levam para a geladeira, cortam, em seguida empanam e fritam. Então, a ideia do creme de galinha é baseada nesse prato tradicional espanhol. Então, a gente pega, faz um creme de galinha mais grosso, leva para a geladeira, depois corta, empana e frita. Então, surge esse prato, que é um prato tradicional, mas de uma nova forma. E agora, que tal acompanhar o preparo desse prato? A gente vai pegar agora o creme de galinha gelado, nessa consistência mais firme. A gente corta no formato que você quiser. Aqui eu vou cortar como se fosse um bastão. E a gente vai fazer um empanamento. Para fazer esse empanamento, a gente vai passar primeiro na farinha de trigo, simplesmente na farinha de trigo. em seguida, no ovo batido, e finalizamos na farinha de rosca. E daqui a gente leva para a fritura. O estudante lembra que, uma vez retirado do congelador, a etapa da fritura deve acontecer em seguida, para que a massa não perca a consistência. Depois, é oferecer para os convidados e saborear. E não esqueça de acessar diariamente as nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia Pi, no YouTube, pelo Legislativo Pi, e no Facebook, pelo TV Alep.Oficial. Nós ficamos por aqui. A você, uma ótima tarde, e até amanhã. E aí